Música Eu tenho quase 50 anos. Cinco décadas, meio século, não interessa a forma que você diz isso, sempre parece muito. E é muito. E Goiânia tem uma participação importante nessa reflexão do muito. Porque esse aqui é o terceiro evento TFX que eu faço. E nos dois anteriores, eu explorei algumas variáveis na minha vida, numa equação que eu contei e comecei a descrever para as pessoas que tiveram nesse evento, nesses eventos. E mais do que para elas, para mim mesmo. Eu falei um pouco sobre os E's da minha equação, esposas. Os E's da minha equação, filhos. Uma série de outras variáveis que esposas e filhos trazem para dentro dessa equação. Cachorros, gatos, pássaros, hamsters, peixes. E intrínseco a esse universo, uma série de outras variáveis. Muitos T's, muitos A's. A's são amigos, não amantes. Tem muitos A's, mas são amigos. Várias outras variáveis. Essa reflexão, desses dois eventos anteriores, me fez estender essa equação. E hoje, eu vou falar do X da equação. E eu confesso para vocês que até ontem à noite, eu não sabia o que eu ia falar. Porque X é uma variável sempre muito desconhecida. É sempre uma incógnita. E essa noite, refletindo um pouco sobre isso, eu descobri que por trás do X, existe um universo de pessoas. Que são amigos, mas não são amigos. Que são parentes, mas não são parentes. Que são íntimos, mas não são íntimos. E a incógnita continua. Esse universo de pessoas que compõem essa variável X da minha equação, é um universo que eu tenho descoberto a cada momento. A cada evento. A cada segundo que eu interajo com essas pessoas. A última vez que eu as vi, faz poucas semanas atrás, e foi gerado esse vídeo aqui. Estes mãos, Often e eu vou falar, na verdade vou coração com vocês. Estás preparada. Estamos tendem espaçando Christianity, relacionado com Deus em um mundo aqui, em Riz Eu, É só uma liga. A liga, a liga! A liga! A liga! A liga, oi! A liga, a liga! A liga! A liga! A liga! Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Yanrige E o mais impressionante é que essas pessoas estavam se vendo pela primeira vez Primeira vez Essas pessoas nunca se viram antes Esse universo de pessoas é que compõe essa variável X Que eu estou descrevendo aqui E elas na verdade, elas compartilham de um mesmo ciclo Esse universo de pessoas da variável X São pessoas que vivem ciclos muito semelhantes a esse aí São pessoas que facilmente se inspiram em histórias Histórias de pessoas inspirando pessoas Histórias comuns, histórias de personalidades Histórias curtas, histórias mais longas E essas histórias inspiram essas pessoas a conversarem sobre elas E essa conversa faz com que essas pessoas se conheçam melhor Criem uma relação, confiança, proximidade Mesmo estando tão distante fisicamente Em outros países, em outras línguas, em outras culturas E essa relação é a base para que essas pessoas possam mover o mundo para frente Numa intensidade que só o universo X consegue revelar para a gente Essas conversas giram em torno normalmente de três grandes temas Tecnologia, entretenimento, design E entre esses temas, muitas variações E é daí que o universo X começa a se montar Numa grande comunidade Que está aqui A história de verdade é mais ou menos assim Há 30 anos atrás, praticamente Foi fundado nos Estados Unidos Uma empresa Chamada TED De conferências sobre tecnologia, entretenimento e design Muito importante para o mundo Por onde passaram as principais inovações do planeta Antes de irem para o mercado e chegarem nas nossas mãos Mas muito restrita a poucas pessoas Uma conferência muito fechada E durante mais de 25 anos, isso se manteve assim Em 2004 Esse senhor, Chris Anderson Comprou os direitos dessa conferência Multimilionária E transformou essa conferência Em uma fundação sem fins lucrativos E decidiu que a partir daquele momento Todo e qualquer conhecimento gerado nessa conferência Seria distribuído Para o planeta Gratuitamente E daí nascem Os vídeos do TUTED Chamados TED Talks E que provavelmente Qualquer pessoa do planeta hoje Ou a maioria das pessoas do planeta Já assistiu pelo menos um deles Até sem saber que era um TED Talk Em 2009 Esse cara disse o seguinte Nós precisamos fazer isso no mundo inteiro Porque as conferências do TED Elas acontecem nos Estados Unidos e na Europa Duas por ano Uma nos Estados Unidos, uma na Europa E delas saem a maioria dos conteúdos que a gente conhece E ele falou Nós precisamos fazer isso no mundo inteiro Em cada esquina do mundo E nós como TED Não vamos conseguir fazer Porque o mundo é muito grande E tem muitas esquinas E ele corajosamente então Criou O universo X TED X Que permite com que pessoas como O Tassiano O Leonardo O Leandro O TEDx Goiás Goiânia E mais 1.500 pessoas no planeta Realizem eventos como esse De 2009 Para cá Isso se espalhou no mundo inteiro Em menos de 3 anos O TEDx Começou a acontecer Em muitas esquinas do mundo Mais precisamente Em 3.000 eventos Em menos de 3 anos Em 800 cidades Em menos de 3 anos Em 120 países Em menos de 3 anos Em mais de 80 línguas diferentes Em menos de 3 anos Pessoas como o Tassiano E o Leonardo Que estão aqui Estão espalhando O modelo TEDx Para o mundo inteiro E fazendo com que pessoas locais Consigam gerar Ideias Que possam ser distribuídas globalmente Essas ideias Hoje São representadas Pelos TED Talks Em vídeos Ou TEDx Talks Entre 3 E 18 minutos O que é uma tortura Porque eu tenho 15 segundos Para acabar minha apresentação No mundo do X Não existe divisão econômica Porque o universo X É o universo das ideias E todas as pessoas Têm ideias Todas as pessoas Têm ideias Para serem trocadas Não existe classe social Não existe sexo Não existe língua Não existe país Existem ideias E é um mundo Que se compatibiliza Com isso Gente do TEDx Tenho certeza Que vocês estão Ansiosos Para iniciar as conversações Que vão acontecer aqui Durante o dia E para vocês Que são novos No universo do TEDx Eu convido vocês A mergulharem E se inspirarem Nesse novo universo Bom evento Para todos Aplausos Aplausos Aplausos